Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Tabata Pot e este é uma entrevista especial. Eu te lembro que a cada programa você entende melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. Quando recebem a notícia de que precisam colocar o marca passo cardíaco, muitas pessoas sentem medo pelo que pode acontecer durante o procedimento e também depois. Mas afinal, o que é o marca passo cardíaco e qual a indicação do dispositivo? Vamos saber melhor com quem entende do assunto com o médico cardiologista especialista em estimulação cardíaca do Instituto do Coração de Itaguatinga, Dr. Renato Davi. Olá, doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata, como vai? O prazer é meu. Espero sanar um pouco essas dúvidas, que realmente são muito frequentes para essa prática, mas hoje, com a evolução tecnológica, esses dispositivos são cada vez mais seguros e benéficos ao nosso paciente. E a gente quer reforçar isso hoje com vocês. Maravilha, doutor. Então, eu te faço a primeira pergunta, né? O que é o marca passo e para quem ele é indicado? O marca passo, ele é basicamente um marcador de tempo. É uma espécie de um computador que vai ficar monitorando os batimentos cardíacos e, em caso de falha, possibilitar que esse batimento seja recuperado, seja feito da forma adequada. Tipicamente, os marca passos convencionais são indicados àqueles pacientes que têm um coração muito lento, que resultam, nesses pacientes, uma incapacidade de realizar atividades virtuais, como ir ao supermercado, fazer uma atividade física. Então, o implante do marca passo nesses indivíduos vai possibilitar que eles voltem a ter uma vida com mais segurança e qualidade. O que é o procedimento de implante? Ele oferece riscos? Bem, Tabata, qualquer procedimento cirúrgico está agregado um pouco de risco, é claro. Mas, frente a uma indicação precisa, os benefícios são muito maiores do que o risco. Tipicamente, o implante do marca passo é um procedimento de baixo risco, minimamente invasivo. A gente faz uma incisão do lado direito, do lado esquerdo do peito, é onde é inserido os eletrodos que vão ao coração. Tipicamente, uma cirurgia de uma hora, duas horas, geralmente é uma sedação e anestesia local e o paciente tem alta, tipicamente, em 24 horas após o implante. Depois disso, desse procedimento, ele tem que ficar em repouso? Como que é o pós-operatório, doutor? As recomendações específicas para o procedimento é evitar movimentos muito amplos do braço, do hipzilateral ao implante. Você implanta ao lado esquerdo, evitar movimentos amplos desse braço. Deitar do lado, pegar peso, fazer algumas atividades com os membros superiores. Mas, no dia posterior ao implante, tipicamente, o paciente já pode caminhar, fazer algumas atividades em seu domicílio. Não há uma restrição extensa ou uma limitação muito grande após o procedimento. Com relação à alimentação, tem alguma mudança, doutor? O dispositivo, por si, não muda os hábitos alimentares do paciente. Não há nenhuma restrição alimentar por causa do implante. É claro que a gente tem que avaliar as comorbidades que o paciente apresenta e poder orientar melhor quais os alimentos adequados a ele. Mas, pelo maca-passo, pelos dispositivos, não há nenhuma restrição específica. Depois do implante, em quanto tempo o paciente precisa retornar com o especialista para fazer aquela averiguação? Se está tudo correndo muito bem? Se ele se adaptou bem? Tipicamente, isso vai de cirurgião a cirurgião. Na nossa rotina, a gente pede um retorno mais próximo, em torno de 15 dias após o implante, para avaliação principalmente da parte cirúrgica, a ferida operatória. Mas é necessário reavaliação em torno de 3 meses após essa primeira avaliação feita após o implante e, a partir daí, tipicamente, a cada 6 meses é solicitada uma avaliação para definir se o maca-passo está procurando adequadamente, se necessário algum ajuste do dispositivo. Então, tipicamente, após o implante, 15 dias de reavaliação, 3 meses e 6 meses a partir de então. Doutor, esse marca-passo, o uso dele é para sempre? Sim. A partir do momento que é indicado o dispositivo, o aparelho é perene. Vai ficar com o paciente até o fim da sua vida. Agora, no caso, ficou ali, implantou, não precisa ser trocado ou algo assim desse tipo? Ah, sim. Hoje, as baterias desses dispositivos durem em torno de 8 a 10 anos. A partir do momento que há o fim da bateria, é necessário fazer a troca do gerador. É um procedimento similar ao implante inicial, contudo, os eletros já estão implantados, é basicamente necessário a troca do gerador. Doutor, como que, então, esse dispositivo vai melhorar a vida do paciente? Como eu disse, tá, pelo ministro da entrevista, a indicação, tipicamente, é aqueles pacientes que têm um coração muito lento, né? Então, nessas situações, alguns pacientes experimentam risco de morte. Então, o dispositivo vai salvar a sua vida. Outras situações é que o coração está lento e prejudica a sua qualidade, né? Então, são pessoas que estão mais restritas, muitas vezes, com a capacidade de realizar suas atividades eventuais e uma capacidade vai propiciar um retorno e uma melhora da qualidade muito significativa. É muito comum, nos nossos casos, a gente observar pacientes que têm aquela frase, né? Ah, eu já estou velho, então por isso que eu não estou mais à feira, não estou indo mais para o mercado, não estou conseguindo mais fazer a minha caminhada diária. Na verdade, a gente observa que ele tem alguma doença que evita a capacidade do coração de acelerar as situações que são necessárias. E o macapácio vai ser fundamental para ele ter uma melhora da sua qualidade de vida e voltar a fazer atividades que, até pouco tempo, não estavam sendo mais possíveis realizadas. Então, ele não impede que o paciente continue a viver normalmente, né, doutor? Ele pode continuar fazendo as suas atividades, os comuns, como o senhor mencionou. No caso de atividade física, tem alguma recomendação específica? Quem usa o marca passo pode continuar fazendo exercício de forma normal com a mesma intensidade que antes ou não? Precisa ter ali um cuidado especial? Ótima pergunta, Tabata. Eu sempre falo para os pacientes. O macapácio não é para te prejudicar, pelo contrário. É para você continuar fazendo tudo que você faz atualmente melhor. Essa é a nossa intenção. Em relação à atividade física, é sempre indicado e desejado a manutenção da atividade física mesmo em portadores de dispositivos. É claro que cada paciente tem que ser analisado, pessoalmente, individualizado o tipo de atividade que deve ser realizada. O que a gente pede, tipicamente, é evitar atividades de impacto, lutas, coisas do tipo. Porque pode ser que, em caso de um trauma local, há riscos de fratura e lesão dos eletrodos ou do próprio jogador. E isso resulta na falha do macapácio. Mas, hoje, a gente tem visto, e até atletas de alta performance, portadores de dispositivo. Recentemente, na Copa da Copa, na Eurocopa, dois jogadores eram portadores de dispositivos que estavam fazendo a prática de exercícios de alta performance. Então, é claro, tem que ser analisado de cada caso, mas a atividade física é indicada, sim, nesses pacientes. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora ficou muito mais esclarecido sobre esse assunto. O medo, com certeza, já foi embora, porque o senhor explicou de forma muito simples e muito didática. Então, é só seguir as recomendações do especialista e não tem como dar errado. É para realmente melhorar a qualidade de vida. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo. Prazer foi meu. Um abraço. Um abraço e até uma próxima. Nós acabamos de conversar com o doutor Renato Davi, médico cardiologista. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa, eu sempre te lembro, no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho